Ser preto não é se calar Fico mais nesse batuque A comunidade é hora do show salgueiro Libertos, um mero sonho assinado Permaneci aprisionado Defenda a falsa liberdade Sobreviver, dessa luta jamais desistir Me livrar dos abusos não sucumbir E um dia a sorte mudar Recontar, usar meus passos de fala Eu quando cantar da senzala Ser preto não é se calar Vai ressoar o tambor Mas verdadeiros heróis Rolver de vez os trilhões Um braço em uma só voz O meu quilombo impõe respeito Quem faz história na avenida é salgueiro O meu quilombo impõe respeito Quem faz história na avenida é salgueiro Olha mães Mães de pé Entre os braços encontro acalando Sua gira Sua gira abençoa meu manto Tempo Tempo sagrado de louvor As orixás O futuro é pra alimentar Entra na moda e jogar Deixa o prédio de pé Não tenho o que disfarçar Estampo a mão da minha arte Está em cena Eu sei que valeu a pena Ainda Ainda muito a conquistar A minha essência é lutar Mostrar que tem o valor O meu direito de dar Salgueiro A cor da pele não decide a sentença Na academia sou raiz Sou resistência A minha essência é lutar Mostrar que tem o valor O meu direito de dar Salgueiro A cor da pele não decide a sentença Na academia sou raiz Sou resistência Libertos Libertos Um é um sonho assinado Dermaneci aprisionado Refreio da falsa liberdade Sobreviver Sobreviver Nessa luta jamais desistir Me livrar dos abusos não sucumbir E um dia a sorte mudar Recontar Recontar Usar meus passos de fala Recuando cantada A senzala Ser preto não é cica Vai reçoar o tambor O meu verdadeiro serói O meu verdadeiro serói O meu verdadeiro serói O meu quilombo impõe Respeito Quem faz história na avenida é Salgueiro O meu quilombo impõe Respeito Quem faz história na avenida é Salgueiro Mãe de Pé Mãe de Pé Em teu braço encontro acalando Sua gira abençoa meu manto Tempo sagrado de louvor As orixás Mãe de Pé Mãe de Pé Alimentaço Recalado de jogar Deixar o grego de pé Não tenho quem disfarçar Estampa moda minha Estar em cena Eu sei que valeu a pena Ainda muita conquista A minha essência é lutar Mostrar que tenho valor Por meu direito de dar Salvei A cor da pele Não decide a sentença Na academia Sou raiz Sou resistência A minha essência é lutar Mostrar que tenho valor Por meu direito de dar Salgueiro A cor da pele Não decide a sentença Na academia Sou raiz Sou resistência Fica uma nesse batuque Não use graças E levako O Deixar o grego Sua Amém Amém